Olá, tudo bom? Abriram as inscrições para o curso Aquarismo Lucrativo? Isso mesmo, vai começar na semana que vem, uma semana focada, onde nós vamos bater um papo para ensinar você, que nem trabalha com aquarismo, que nem imagina que aquarismo é uma fonte de renda, a ver as possibilidades, a te ajudar a encontrar formas de lucrar com o aquarismo, começando do zero, isso mesmo, eu vou trazer três fontes de renda com aquarismo que vão abrir a sua mente para você que não trabalha, começar a trabalhar com aquarismo e começar a ganhar dinheiro com esse hobby que é algo fantástico, e para você que trabalha, para poder encontrar novas fontes de rendas, ok? Então, se inscreve na semana Aquarismo Lucrativo, eu vou te mostrar agora como se faz para inscrever, dá uma olhada, qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. Bom, o que você vai fazer? Então, na Bill da Escola de Aquário, você vai clicar bem aqui, neste link aqui, clicou nesse link, então você vai cair na nossa página, é uma página onde contém várias informações, entre elas, a Semana do Aquarismo Lucrativo. Clica aqui na Semana do Aquarismo Lucrativo, você vai cair nessa página, coloca seu nome, seu e-mail e seu WhatsApp, clica também, ok, pode dar uma lida na nossa política, clica em sim e quero participar. Logo em seguida, depois que você fez isso, então, você vai cair numa página de obrigado, tem um botão para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, ele é um grupo fechado, ou seja, você não vai ficar recebendo mensagens toda hora, simplesmente lembretes nos dias e horários e com o link de onde serão as aulas, ok? Qualquer dúvida também pode me mandar uma mensagem, fiquem à vontade. Aqui fala um pouquinho mais também do que é, quem vai dar o curso, e também fala dos temas das aulas.